Minha mãe, eu sou um filho infeliz, porque eu não sinto o calor no seu braço. A senhora deve se alembrar que nos tempos passados eu já fui um recaso. Quando eu ia comprar boiada, dinheiro comigo eu levava os maços. Mas tudo que eu possuía não se secasse com o rodo rio abaixo. E os amigos que eu tanto ajudei, hoje ri de mim só por ver meu fracasso. Minha mãe, eu ando viajando e eu não deixei a vida adiandante. Da senhora só tenho notícia pelos colegas que são viajante. Ele diz que a senhora chora de saudade do filho distante. Eu deitado na minha rede, contemplando a lua, vejo o seu sembrante. E cruçada na janela chora, quando ela escuta o tocar de um berrante. Acabou a minha riqueza, eu dos amigos e eu sou esquecido. Só não esqueço do meu velho pai, de tanta saudade até ter consentido. Sempre a lembro dos meus irmãos, que são muito alegres e advertidos. Da senhora eu não posso esquecer, que por mim muitos já têm sofrido. Tá cansada de tanto chorar, de saudade do filho querido. O filho distante da mãe, quando a lembra de saudade chora. A saudade de mãe é doída, não há coração que escora. Relembrando os seus carinhos, meu peito suspira toda hora. Oh, minha mãezinha querida, se um dia eu morresse em ver a senhora. Lembrança eu deixo esses versos e essa minha velha viola.